Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta a Transport Fever 2, vamos dar continuidade bem bacana. Se você chegou agora no canal, dá uma olhadinha na nossa playlist que tá bem bacana. Antes de começar, já vou pedindo pra vocês ativarem o sininho de notificações pra receber notificações de novos vídeos, né? E aí se o sininho tá ativado, beleza? E agora eu vou esperar você clicar no like aí. Tá clicou? Tô esperando. Ah, clicou, né? Agora sim. É, convido vocês pra participarem lá da The Live. Aí onde a gente faz live segunda, quarta, sexta, sábado, às 7 horas da noite, tá? Link na descrição. É só fazer um cadastro rapidinho, confirma no seu e-mail o cadastro. Se loga na The Live, procura por 3Games e clique em follow. Lembrando vocês, pra quem assiste em celular, tem o aplicativo da The Live, tanto pra iOS como smartphone, tá? É só procurar aí na sua loja, The Live. Valeu? Bora então? Vamos nessa? Eu não sei se essa plataforma vai dar pra fazer aqui, essa estação vai dar pra fazer 8 plataformas. Eu preciso de mais uma, duas, três, quatro paradas, né? Então eu tenho que conseguir fazer 4 pontos aqui, ó. Eu não sei se vai deixar, porque a gente já tem uma, duas, três, quatro, cinco. Acho que o máximo é oito. Eu acho que vou ter que usar uma plataforma por duas. Mas vamos lá. Vamos ver se vai dar pra gente usar. Vamos nessa. Vamos configurar aqui mais uma. Vamos ver se vai deixar, né? Ó, já não deixou. Já não deixou. Porque eu tinha que construir aqui, ó. Mais uma, mais um trilho aqui, está vendo? Ó, não deixou. Rapaz, eu acho que vou ter que construir mais um aqui do lado. Cortar essa beira da cidade. Rapaz, o que que eu vou fazer, mano? Porque aqui eu já fiz um túnel, ó. Um túnel aqui, ó. Ele passa por baixo aqui e sai lá. Se eu fizer por aqui, vou ter que cortar por dentro da cidade aqui, ó. Caraca, meu irmão. Mas vai ter que... Vai ser o jeito, velho. Vai ser o jeito. Então eu vou dar uma pausa aqui pra não ficar muito longo. Conforme eu falei pra vocês, é meio complicado a gente bolar as coisas aqui. Eu volto só pra esticar a linha com vocês, beleza? Segura as pontas aí. Pronto, voltei. Deu pra construir ali, ó. Se eu clicar aqui, acende aqui. Então ele vai jogar o produto pra lá. Beleza? Vamos nessa. Agora a gente vai usar a primeira linha. Vamos usar essa primeira linha aqui, ó. Essa primeira linha, ela vai para Santa Maria. Então ela já vai emendar nessa linha aqui, já, ó. Vamos aqui, ó. Filho, vamos puxar ela. Eu vou puxar ela pra cá pra ela entrar lá na frente, tá? Porque eu sei que aqui não vai dar pra fazer. Vamos fazer assim já, ó. Pra ele sair aqui. Já faz duas, né? Então vamos tentar emendar ele ali, que tem um semáforo. Antes do semáforo ali, ó. Aí aqui, ó. Aqui, ó. Na verdade, vamos emendar ele pro lado de lá já, né? Aqui, ó. Ele vai entrar aqui. E aqui a gente emenda ele lá, ó. Ele conseguir emendar ali já é. É, vai dar um contorno muito grande. Só falta ele falar que dá contorno. Ah, aqui ele dá um... Ó, muita curva. Aqui deu, ó. Beleza. Já vamos colocar um semáforo aqui, ó. Ele para pra sair. Coloca um semáforo aqui, que é pra entrar, ó. Acho que já tem até um semáforo ali, não tem? Não. Para aqui, ó. Beleza. Então, aqui já tem. Agora é só a gente fazer a saída lá, ó. Então ele vai seguir esse caminho e vai passar reto aqui. E de vez de eu fazer ele saindo daqui, ó. Pra entrar aqui. Vai dar uma volta, né? Eu vou fazer ele sair por aqui e a gente vai cortar caminho, tá? Eu acho que fica bem mais prático. Já pega aqui, ó. Vamos pegar a saída. No caso, ele tá indo, né? Pegar ele aqui e ele indo. Ficar ele pra cá já, ó. E ele voltando. Já pega aqui já, ó. Vamos fazer ele emendar aqui primeiro. Aí, beleza. Ele não vai deixar porque tem semáforo aqui, quer ver, ó. Não, não tem semáforo. Ué. Vamos ver se ele sai. Ah, saiu. Aí, beleza. Vamos colocar um semáforo aqui já, ó. Ele indo. E vai. Ele para aqui. Se tiver vindo, né? E outro aqui, ó. E um aqui. Beleza. Agora é só continuar. E a gente vai lá em cima, manos, ó. Lá em cima. Lá, ó. Olha aqui onde a rodovia tá aqui, ó. O trilho. Pelo mesmo esqueminha. Vai ter asfalto ali na beira. Eu vou pular o asfalto. Depois eu arrumo em off, tá? Ou faço túnel, ou faço ponte. Aqui, ó. Vai atrapalhar aqui, mas depois eu arrumo. Vamos chegar com ele aqui assim, mais ou menos, ó. Vamos ver se ele vai deixar encaixar ali, ó. Ele vindo aqui assim. Ih, não deixou. Aqui deixou. Tá fazendo uma curva. Aqui, ó. Beleza. Ele entra ali. Vamos tentar tirar ele dali agora. Aí, deixa... Ah, muita curva. Fez muita curva. Tem que ser um pouquinho mais pra frente. Vamos ver aqui, ó. Caramba, meu irmão. Por isso que eu falei pra vocês que é chatinho de fazer. Chatinho de fazer. Falei pra vocês, né? A gente vai ter que sair com ele daqui, ó. Acho que tem semáforo ali? Não, não tem semáforo. Se eu pegar daqui, fica mais fácil. Ó, aqui não ficou legal, não. Vou até desfazer. Aí, ó. Não ficou legal aqui, não. Vou pegar daqui, ó. Eu acho que vai dar pra gente fazer um negócio bacana aqui, ó. Tá aqui. Pega aqui, ó. Beleza. Agora aqui a gente se vira nos clintos ali pra levar ele pra lá, ó. Tem que levar pra lá. De qualquer jeito. Vamos aqui. Agora já dá pra emendar lá, ó. Já era. Agora esse aqui a gente leva pra lá. Emenda ali, ó. Então aqui a gente coloca um semáforo parando aqui. E um semáforo parando aqui. Certo? Beleza. Pronto. Aqui tá pronto também. Depois a gente vem colocando semáforo. Ele vai aqui pra Santa Maria, ó. O que eu vou fazer? De Santa Maria eu vou tentar levar lá pra Macaé. Então a gente já vai fazer uma saída aqui também, ó. Só que a gente tem que ver certinho que é morro, né? Então vamos colocar aqui já, ó. Ele vai passar batido. Duas paradas. Uma vai passar reto. Então vamos colocar ele meio diagonal aqui, ó. Assim mais ou menos. Que ele vai cortar esse morro aqui, ó. Pra descer pra Macaé, ó. Vamos deixar aqui assim mais ou menos. Vamos fazer a pista aqui pra não ficar ruim, né? Vamos colocar aqui também, ó. Parada. Aqui não tem. Então a gente tem que colocar esse aqui também. Colocar afastado da cidade fica melhor. Quando a gente precisar de veículo na cidade, a gente já pede aqui e já vai pra lá. E já vamos arrumar esse aqui, ó. Cargo. 1 2 3 4 E vamos colocar um carguinho de comida. Ó, rapaz. Tá pedindo comida até lá em cima já, ó. Assim mais ou menos. Deixa eu ver. É. Aqui. Aqui, ó. Beleza. Ele poderia cortar por aqui também, né? Mas tá bom ali. Ok. Agora vamos puxar aqui a rodovia. Vamos tentar tirar ele desse morro aqui, mano. Pra tirar ele daqui, ó. Ó. Conseguimos. Agora vamos ver se a gente leva direto lá. Cara, ficou um túnel ali. Não vai dar pra mim fazer a transversão dele. Quer ver, ó. Um vai parar aqui, ó. Não vai deixar fazer a transversão, você tá vendo, ó. Aqui deixou. Não, não deixou, ó. Não, não deixou, ó. Tá muito apertadinho aqui pra fazer a conversão, ó. Eu acho que eu vou fazer a conversão dentro do túnel. Quer ver? Não, não deixou, véi. Não deixou. Então, eu acho que aqui eu não vou poder fazer túnel. Isso que é complication. Vou ter que fazer ele subindo. Ou eu faço a conversão dele aqui mais próximo. Deixa eu ver. Por que que ele tá fazendo isso? Ele tá fazendo túnel em cima de túnel. Se eu tô ali dentro, não é pra ele fazer túnel. Vou tentar deixar assim só pra mim ver. Parece que ele tá fazendo túnel porque é túnel, né? Vou tentar deixar assim pra mim ver, ó. Se ele vai passar a mão pra lá, tá? Então, a gente coloca um semáforo aqui, ó. Um semáforo aqui, ó. Não sei se ele deixou ali, cara. Mas a gente testa. Se caso não der certo, a gente muda depois. Vou até fazer a linha já, só pra mim ver. É Santa Maria Madalena. Criar linha. Tá aqui. Pra cá. Só comida. Só comida. Beleza. Vamos colocar aqui, ó. Comida. Santa Maria. RJ. É Rio de Janeiro aqui, mano. Beleza. Vou comprar um carrinho só e já vou deixar ele rodando aí. Aquele esqueminha, né? Comida. Comida. Comida Santa Maria. Beleza. Beleza. Vou testar agora só pra mim ver se vai funcionar a linha. Vamos aqui. Nova linha. Tá aqui. Para cá. Vamos ver se vai dar certo. Comida. 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 Coloca aqui, ó. Tem. Ponto. Comida. Santa Maria. RJ. Beleza. Vamos ver agora? Ele tá aqui. Aqui eu quero que ele entra aqui e volta, né? Então vamos lá. Ele tá na Santa Maria. Ele tá na 2. Vou colocar na 1. Ó, aceitou, cara. Então se a gente vier aqui, ó. Ele tá indo. Vai. Ele sai aqui. Aqui tá indo e voltando. Deixa eu ver. Tá indo e voltando. E agora lá no túnel. Vamos ver o túnel se ele aceitou. Aceitou. Ele passa pra cá e entra aqui. Certinho. Então funcionou o que a gente queria. Agora vamos fazer pra maricar. Ele vai continuar aqui e vai pra cá, ó. Aqui que eu quero ver onde que eu vou colocar esse trem, mano. Porque tem uma linha aqui, ó. Eu acho que eu vou colocar ele aqui e fazer atravessar essa avenida e eu vou fazer um túnel aqui, tá? Vai ficar bem bacana. Vamos aqui, ó. Build de um só. Ele vai terminar aqui. Precisa de mais. Depois eu coloco. Vamos virar ele aqui assim, ó. Vou deixar ele assim, ó. Aqui, ó. Caso precisar com ele, eu saio. Beleza. Vamos puxar. É, cara. Montar é difícil, mano. Depois que monta também, já era, né? Aí, ó. Ele pegou. Beleza. Vamos colocar isso aqui. Ele vai querer pegar ali, né, mano? Mas eu não... Ele vai querer jogar pra cá depois, né? Eu posso usar. Eu posso usar depois. Vou deixar aqui, vai. Vamos configurar isso aqui para cargo. Um. Dois. Três. Quatro. E... Vamos pegar aqui, ó. Já jogar lá Santa Maria. Macaé, quer dizer, né? Aqui, ó. Pronto. É... Eu vou criar um... Eu vou criar aqui, cara. Eu vou criar... É, eu vou criar aqui mesmo. Vou criar aqui. E o carro vai pra lá também a hora que a gente quiser, né? Eu vou criar aqui assim, ó. Pra não atrapalhar... Não, ali vai atrapalhar a linha? Não, não. Vamos colocar aqui mesmo. Vamos ver se vai dar. Vai. Beleza. Joia. Nova linha. Macaé. Aqui. Tá cá. Comida. Comida. Coloca aqui, ó. Comida. Macaé. RJ. Já vamos comprar um antes que eu esqueça, né? Demandinho de esquecer, cara. Comida. Macaé. Aqui, ó. Agora a gente vai puxar a linha ali, ó. Deixa eu ver. Ele vai ter que descer aqui assim, mais ou menos. Vai fazer umas curvas. Mas... Vai, né? Vamos lá. Ó. Fez túnel? Não. Aqui ele até fez túnel. Vou passar. Depois eu arrumo essa estrada aqui, tá? É de menos. Não vai deixar que tá. Ele falou alguma coisa ali. Ele fez túnel. Fez túnel. Beleza. Por que que ele tá dando aqui? Deixa eu ver. Aqui deu. Beleza. Bora aqui, manos. Nós vamos ter que se virar que ele vai ter que descer. Vai ter que descer aqui. Fez ponte. Deixa eu ver. Fez ponte. Ixi, eu acho que ele não vai cansar ali, mano. Ele não vai deixar... Não, ele não vai deixar descer, ó. É muito alto. Agora aqui que ele vai começar a baixar, ó. Tá vendo? Não deixou baixar, ó. Só deixa eu aumentar. Caramba, mano. Eu vou fazer daqui pra lá, então. E essa ponte demora, hein. Bom. Pra não estender muito o vídeo, hein. Que dificuldade pra fazer isso aqui, mano. Se o Tlem vai subir aqui, eu não sei. Eu vou até fazer uma viagem com ele na próxima gameplay pra vocês. Deixem nos comentários se vocês querem ver uma viagem dessa linha aqui, mano. Nossa, que trabalho que deu. É subida, é descida. É muita coisa, mano. Olha isso. E aqui... Eu vou ter que fazer o seguinte. Aí, ó. Sorte que deixou fazer a saída. Já coloco um semáforo aqui, já. Cara, que trabalho. Eu vou daqui pra lá, já colocando semáforo. Tá certo que aqui não vai precisar muito semáforo. Porque eu acho que só... Vai vir um Tlem só pra cá, mano. Eu não vou colocar vários Tlem, não. É... É... Pra dizer a verdade pra vocês... É... Coisas pra cidades... É somente um Tlem. É... Que nem o combustível. É um Tlem pra cada cidade combustível. É... Tem vários Tleens na área de produção. Que nem bastante Tlem pra fazer grãos lá, né. Pra fazer a comida. Bastante Tlem pra fazer o combustível, né. Que tem que trazer óleo cru pra indústria. Mas pra levar pra cidade... É um Tlem só. Aqui eu fiz uma parada dentro do túnel, né. Pra eu me afastar aqui que eu sei onde tá o semáforo. Tá aqui, ó. Vamos fazer aqui. Fazer aqui, ó. Repara aqui. Entra aqui. E aqui ele já faz certo. Agora vamos colocar semáforos aqui, ó. Depois eu vou arrumar essa pista. Vai ficar bacana, hein. Pronto. Terminamos. Então a gente fez lá... É... Macaé. Então a gente vai fazer uma nova linha aqui. Tá aqui. Tá Macaé. Caramba, mano. Que baixada que veio aqui, velho. Comida. Só não vou fazer viagem agora com vocês. Porque vai tá com aquele lag conforme eu já expliquei pra vocês, né. Agora a gente vem aqui, ó. Tlem. Ponto. Comida. Macaé. RJ. Rapaz. Eu acho que já deu até certinho, né. Eu... Burro. Soltei dali. Vou vir aqui. Vou fazer aqui. Vê aqui, ó. Vê a comida. Comida, comida. Rapaz, eu tô perdido. Aqui, ó. Macaé. Ele tá no 1. Só que a gente vai fazer uma outra entrada aqui, né. Ele vai ser a segunda linha. A gente pega, sai aqui. E aí, aqui. Vamos tentar fazer... Essa aqui é a vinda. Tentar entrar aqui. Aí, beleza. E agora a gente faz a saída. A entrada, né. Vamos ver. Ih, fiz errado ali, mano. Vamos colocar a câmera perto. Perto, né. Ih, destruiu uma linha. Ah, aí eu vou fazer uma cagada, ó. Pronto. A linha voltou. Aqui é pra cá, ó. É que eu não tava vendo o semáforo. Acabei destruindo, né. O semáforo. Eu tenho que arrumar o semáforo ali. E agora a gente tem que fazer a saída. Beleza, deixa eu fazer a saída. Vamos fazer a transição aqui, ó. Beleza. Semáforo nele. Vamos semáforo pra ir. Semáforo pra parar. E aqui, ó. Semáforo pra parar. Aqui tem a entrada de uma linha aqui, ó. Eu tenho que colocar um semáforo aqui. Um semáforo aqui, ó. Beleza? Vamos ver agora se deu certo. Vamos mudar a linha, né. Macaé. Manager. Eu quero aqui em Barbacena. Ele seja na linha 5. Aí, ó. Já foi, ó. Tá indo e voltando. E lá com certeza, ó. Macaé. Indo e voltando. Isso. É azul claro. Então ele vai passar, ó. E vai descer aqui, ó. Não. Não. Não é aqui não, João. É aqui, ó. Ó. Indo e voltando. E aqui em Santa Maria. E passa batido, ó. Certinho. Então a gente já fez comida lá. Já soltamos um carro, né. E aqui também. Vai ficar faltando, ó. Nova Ofiburgo. E aqui que vai dar trabalho. Não sei onde que eu vou colocar o ponto pra distribuir comida ali, tá. Complicado. Mas vamos ver se o Tlem vai funcionar ali. Agora eu quero saber da onde eu vou colocar pra sair o Tlem, mano. Aonde? Fala pra mim. Porque o Tlem entra nessas linhas aqui, né. Eu fiz uma estação separada. Rapaz, o que eu posso fazer é só jogar aqui, ó. Mas vai ficar muito acumulativo ali, mano. Vai ficar muito acumulativo ali. Eu vou ter que fazer uma parada. Eu vou ter que fazer uma entrada de Tlem aqui, mano. Sério. Vou ter que fazer uma entrada de Tlem aqui, ó. Vamos lá. Vou ter que fazer um... Sem churumelas. Vou ter que fazer uma entrada aqui, ó. Vamos pegar o Trilho aqui. Vamos pegar uma parte que não tem aqui, ó. Pode ser aqui mesmo. Fazer ele sair aqui, ó. Aí, beleza. Vamos colocar um semáforo aqui. Pra não confundir. Para aqui. Para aqui, ó. Para aqui. Beleza. Agora aqui. A gente vai ter que juntar a pista. Ficar um pouco mais pra lá. Pra ficar bonitinho. Aqui tá bom. Olha. A gente faz assim. Faz assim. Eu gosto de fazer o invertido. Eu gosto de fazer assim e assim. Ah, só falta não deixar. Vai brincadeira comigo. Vai brincadeira comigo. Aí. Agora sim. Coloca aqui. Aí. Tem as paradas ali. Beleza. Vamos comprar então. É... Santa Rita. Vamos comprar aqui. Veículo. É... Não chegou ainda, ó. Eu acabei esquecendo de soltar aqui, galera. Locomotiva. Eu vou ficar com a verde ainda, mano. É a que tá rendendo mais. Vamos comprar aqui, ó. Uma. Duas. Vender esse aqui, né, Jão? Aí. Comprei uma. Vou vender esse aqui também pra não dar problema. Aí, beleza. Vamos lá. Adicionar mais uma. Cargo. É essa daqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Comprar. Esse aqui vai pra Santa Rita. Aqui, ó. Comida Santa Maria. Beleza. Aí a gente compra mais uma, ó. Uma. Não, não. Fecha. E abre de novo. Uma. Duas. E cargo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Comprar. E essa vai pra Macaé. Comida. Aqui, ó. Macaé. Belezinha. Olha lá. Eles entram. Agora vai fazer o mesmo esquema. Vindo pra cá. Só que de vez de vir pra cá, vem pra cá. Já tá chegando comida já, ó. É só liberar mais carro lá, tá? Liberando mais carro nas cidades. Chega mais comida aqui ainda, tá? E o transporte aqui tem que subir. Tem que chegar mais grãos. Pra essa empresa evoluir e fazer muito mais comida. Então, tá certo. Vamos colocar mais carros lá. Pra gente já pedir bastante comida. Ó. Aqui é clean? Não. Tem comida? Não. É comida só. Comida, Macaé, ó. Tem um carrinho. Duplica. Duplica. E coloca mais um. Cinco. E... Santa Maria. Duplica. Duplica. Coloca mais um. Beleza. Agora eu falei pra essa empresa que eu quero comida. Então vai começar a encher comida. Bastante comida aqui. Firmeza? E aqui eu vou ver como é que eu faço pra trazer mais Clean pra cá de... 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 Grãos. Porque, olha. Olha aqui, ó. Ainda não tá 100%. E aqui? Não tá 100%. Eu tenho que colocar mais Clans aqui pra fazer essa viagem, tá? Beleza? Bom, tá feito. Espero que vocês tenham curtido. Esse aqui vai pra onde? Vai lá pra Macaé, ó. Vamos ver se não vai dar lag. Ó, vai dar lag, mano. Pra mim mostrar essa viagem pra vocês, eu tenho que sair do jogo, entrar de novo, pra poder rodar perfeito sem lag. Essa viagem seria bonita. Porque a gente vai passar pra Santa Rita. Santa Maria. E vai descer aonde eu falei que tive dificuldade pra fazer, né? Ah, normalizou. Sai da frente, urso. Eita. Ficou bacana o que eu fiz lá em... Em Santa Maria pra descer pra Macaé, mano. É uma serra de trem. Eu nunca vi, mano. Serra de trem. Mas vamos ver se o jogo deixar... Não ficar travando muito aqui. Eu deixo rolar. Mas... Eu tô dando a satisfação pra vocês. Eu sei que vocês vão compreender, né? E tem gente que vai falar assim... Pô, seu PC é da Xuxa. Não roda nem o jogo direito. Mal sabe que é um mapa gigantesco. São 77 cidades, velho. É muita cidade. Mas vamos curtir. Bom... Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Conforme eu falei pra vocês, não vou estender muito pra... Não terminar a série rapidamente. Vamos colocar uma ideia bacana nos comentários, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. E... Fui. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.